E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Neymar aqui, cara, quando ele tinha 19 anos, um vídeo um pouco mais antigo aí do Neymar, mano, olha só essa cara dele, cara, mó cara de criança, né, tá muita carinha de criança ele aqui, já tocava o terror em todo mundo, já tocava o terror no Mundial, né, isso é uma coisa que eu tô curioso pra ver nesse vídeo também, espero que tenha alguns highlights aqui dele jogando lá o Mundial pelo Santos, depois ele jogou muito bem também pelo Barcelona, 2015, se eu não me engano, né, foi quando o Barcelona foi campeão aí da Champions, mas enfim, rapaziada, bora assistir aqui então, deixa aí o seu like, olha lá, olha lá ele no Mundial, caraca, irmão, Pô, e ele meteu um baita golaço, né, não tem nem o que falar, cara, desse gol aí com a perna esquerda, né, bizarro, Porra, mas ele brincava, né, cara, ele brincava, né, cara, na Libertadores, meu pai amado, nossa, olha o nível, o que que tinha que fazer pra parar ele, né, mano, ele ia costurando todo mundo e dane-se, né, nossa, mais um, deixando aqui mais um no chão, que passe aqui de letra, né, é, parecia uma, era, era uma criança jogando contra adultos, né, mas parecia o contrário, cara, parecia que era um adulto jogando contra criança, o nível de domínio que o Neymar tinha aqui com 19, 18 anos, pessoal, era absurdo, maluco, era bizarro, cara, olha só isso aqui, ele saiu driblando todo mundo e dane-se, olha só o passezinho que ele metia aqui, tá maluco, cara, Era, era, era esquisito, cara, Ah, aqui aquele jogo contra o Flamengo, né, Pô, olha ele cara a cara com o goleiro, né, Era bizarro, mano, Mais um golaço aqui pela seleção, Foi quando ele começou a ser convocado, né, Nossa, Caraca, eu nem lembrava desse lance, Ele deixou o maluco ali perdido na vida, Botou a bola devagarzinho no cantinho, mano, Caraca, rapaziada, Isso aqui era uma doideira, né, mano, Caraca, Ele tentava de tudo, né, mano, Nossa, Ele levantava do nada, né, Só pra dar um balãozinho de graça, Caraca, irmão, Passando por todo mundo aqui, Nossa, Sai todo mundo caindo, né, Ele deixa todo mundo no chão, Mano, Que doideira, cara, Passando por todo mundo, Que jogada aí, Que absurda, Aqui pela seleção, Comecinho dele, né, Pela seleção brasileira, Uma das primeiras partidas, Olha ele no mundial de novo, Ele era, Cara, Eu fico, Sabe o que eu acho estranho, mano, Desde que ele surgiu, Nenhum brasileiro superou ele, Né, cara, O Neymar, É impressionante, cara, E foi nessa época que o mundo todo começou a, A ficar sabendo quem era o Neymar, né, Na Europa, O próprio Barcelona, Pô, Ele chegou a jogar contra o Barcelona, né, Isso foi bizarro, mano, Nessa época aí que ele jogou contra o Barça, Aí o mundo todo ficou sabendo quem ele era, né, Aí literalmente todos os jogadores do Barcelona conheceram ele, Foi uma doideira, cara, É engraçado ver como o pessoal se jogava no chão, Pra tentar parar ele, tá ligado, O pessoal chegava tentando meter uma tesoura nele, Tesourada nele, né, Mas não dava, cara, Muitas vezes ele caía, Saía capotado e tudo mais, né, Mas tem muitos lances que ele simplesmente, Olha lá, ó, O pessoal passava reto, né, Nossa, Meu Deus do céu, cara, Olha essa finta aí, cara, Olha esse drible, mano, O cara nem entendeu, Nem eu entendi até agora, Aqui contra o Vasco, irmão, Olha só isso aqui, Caraca, irmão, Fingindo que ia tocar de letra, Tá maluco, Metendo dois chap... Mano, Devia ser tenso, cara, Nossa, Olha o cara, Parece até um caminhão capotando o maluco ali, Ah, ele contra o Puyol aqui, Contra o Santos, né, Contra o Barcelona, né, Basicamente foi a única jogada que ele fez nessa partida, né, Mas foi alguma coisa, pelo menos, né, Pelo menos foi alguma coisa, né, Nossa, Nossa, Caraca, Que jogada aqui, Pena que o Damion perdeu, mano, Esse jogo lendário aí, Do Santos contra o Flamengo, né, Mas enfim, pessoal, Esse vídeo aqui, cara, É um vídeo bem grande, Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, Pra quem quiser acompanhar o vídeo todo, É porque, pô, O Neymar tem muito lance, né, Se tu for parar pra ver aqui, Um compilado total do Neymar, É... Com 19, 18 anos nessa época de Santos, irmão, É, realmente, Tu não acaba nunca, cara, Tu não para nunca, cara, De assistir isso aqui, E eu tava... Eu vi esse vídeo aqui, Achei legal trazer isso aqui pro canal, Porque, mano, Pra gente ter simplesmente uma noção, De como o Neymar era absurdo, Bizarro nessa época, né, 19, 20 anos, Chocando o mundo, Levando o Santos pra final do Mundial, Ganhando a Libertadores fácil, Né, Aquele time do Santos era uma máquina, Mas, enfim, Rapaziada, É isso, então, Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, Se você curtiu, Deixa aquele seu like, Por favor, Que é muito importante, Não esquece de se inscrever aqui no canal também, E é nóis, Rapaziada, Um forte abraço, Valeu, E... Até o próximo! Tchau!